Pessoal, isso é magia. As coisas não funcionam assim. As coisas funcionam em uma transformação verdadeira. Entenda? Enquanto você não desapegar desse ego, desse sistema de pensamento, ficar retroalimentando isso, a sua vida não vai mudar e vai ficar presa. É preciso que tenha uma transformação verdadeira. É a grande frase, né? Resistir é sofrer. Para de resistir e foque apenas no que traz felicidade. E eu vou trazer aqui, agora, nesse momento, as quatro leis do ego e de como vencer o ego, principalmente no que concerne a dinheiro, a prosperidade, a finança. Então, muito atento aí. Fique muito atento que você entender isso, a sua vida realmente vai dar saltos de contas muito importantes. Vamos lá. Primeira coisa é o medo do sucesso. Pessoal, é incrível, mas como tem muita gente que tem medo de prosperar, tem medo de ter o sucesso. Lá no seu íntimo, lá no seu íntimo, a pessoa tem medo. Se a pessoa fizer um exercício, de repente, ganhando seu um milhão de reais, seus quinhentos mil de reais, e tentando imaginar de uma maneira verdadeira, não de uma maneira superficial, mas vivendo como as coisas iam se transformar, porque automaticamente, quando você muda, você, as coisas de fora começam a mudar. As pessoas que antes andavam contigo, vão ser outras. Tudo começa a mudar. O local onde você vive vai ser outro. Então, aparece um medo aí do sucesso. E isso aí está ligado com uma auto-vitimização, porque, intrinsecamente, você entende que você não é merecedor do sucesso. Por quê? Quer ver uma coisa? Tem pessoas, olha só que incrível, pessoal, tudo é uma frequência, tudo que você manda, você volta, e você, às vezes, não percebe esse detalhezinho. Olha só, tem pessoas, vamos ver que a pessoa está numa condição financeira, hoje, ruim. E aí, ela tem um amigo, ou no trabalho, conhece, ou, enfim, tem contato com uma pessoa que, atualmente, tem mais dinheiro que ela. Só que, os dois são iguais, não é verdade? Ou até mesmo, viu na televisão, eu estou dando esses exemplos, para você ver como é amplo a situação. É preciso que você faça uma auto-reflexão. Então, mas os dois são iguais. A outra pessoa que tem mais dinheiro do que ela, atualmente, numa situação, de uma foto, de um instantâneo, tipo assim, aquele momento ali em específico, porque ninguém é pobre ou próspero. A pessoa está pobre. Pobre é uma condicional, a pessoa não nasce assim. Ela que está alimentando isso, está criando isso. Então, voltando ao assunto, a outra pessoa que tem mais dinheiro do que ela, ou está numa situação mais favorável, ou tem mais conhecimento, ou estuda, enfim, olha só a quantidade de exemplos que eu estou dando. Tiago, para de enrolar em fala, vou falar. É o seguinte, ela, às vezes, está olhando da mesma forma, de igual para igual para você. Só que você se coloca numa condição baixa, numa situação de inferioridade. Eu vou dar um exemplo pessoal. Há um tempo atrás, aliás, tem muito tempo isso, eu fui fazer, eu trabalhava com instalação de câmera, eu sou técnico eletrônica também, e eu fui num lugar, e aí um engenheiro, um engenheiro elétrico, veio conversar comigo. Eu lembro que eu estava com técnicos ali do lado, e as pessoas ficaram assim, tipo, impressionadas, as pessoas não conseguem nem falar, porque se colocam numa condição abaixo. Eu, apesar de ser técnico, eu estava olhando de igual para igual, e eu conversando com ele, numa boa, trocando ideia, de alto nível, e acabou que as coisas deram tudo certo. Mas as outras pessoas eu percebi, né, que estavam se colocando numa condição abaixo. Nossa, cara, ele é um engenheiro, não sei o que, não sei o que lá. Então isso é uma auto-vitimização, e está intrinsecamente ligado, o que é chamado de desvalor. Essa já é a segunda regra, que é o desvalor. Você vê como é que uma coisa se conecta à outra. Então o medo do sucesso também está ligado com o desvalor. Pare com isso, comece a olhar as pessoas. Quando a gente fala de olhar de uma forma humilde, olha as pessoas de uma forma humilde, é se colocar numa condição que você não está nem acima, nem abaixo. Você está numa condição de igual para igual. É uma auto-valorização. Aí, muitas pessoas que, por exemplo, ah, Thiago, mas eu não tenho esse comportamento de colocar abaixo. Ah, mas você às vezes coloca um orgulho, um ego. Não, eu não quero isso, porque está agindo da mesma forma. Na verdade, isso deveria ocorrer de uma forma indiferente. Porque se você entende que você é um co-criador, e você tem a mesma capacidade que a outra pessoa, o Deus que está ali está dentro de você também, então você não deveria se comportar assim. Se você está se comportando assim, é porque você ainda não entende de uma maneira verdadeira, que você ainda não sentiu a sua inteira divina. É por isso que eu venho passando técnicas aqui, como o passeio da carta e da meditação, para que vocês comecem a trabalhar isso dentro de você. A terceira lei, que também está se colocando aí no desvalor, é a se colocar na condição de vítima. Ah, tem muita gente assim, o cara conheceu muita gente assim, ah, porque meu pai, ele nunca me ajudou, porque minha mãe nunca não sei o quê, e a pessoa fica de braço cruzado, né, lá sem fazer nada, esperando que alguém, um salvador, vem lá e tire ela daquela situação. Porque, por incrível que pareça, pessoal, se colocar numa condição de vítima, é uma situação confortável. Difícil é você assumir as regras da sua vida, as rédeas da sua vida, e falar assim, não, eu sou responsável pela minha vida. Todos os sucessos e fracasso, eu também sou responsável. E se colocar numa postura de uma pessoa adulta, de uma pessoa que tem determinação. Isso tudo que a gente vem falando aqui, pessoal, apesar de ter todas essas regras e tal, e a gente pode utilizar isso, né, a nosso favor, é, é, tá muito ligado com o despertar seu, de, 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 como é que eu posso dizer? De vencer. Você precisa ter aquele ímpeto, aquela energia de poder crescer. Só que, pra isso, você precisa se livrar de todos esses lixos. Ego, auto-sabotagem, vitimização. Pessoal, é, 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 vocês precisam, aí vem a quarta regra, vocês precisam permitir a riqueza dentro de vocês. Permitam isso. É preciso que vocês, não existe, lembra que são infinitas possibilidades? Não há limitação quantitativa. Não há limitação. É, eu fico, olha só, eu fico imaginando, eu fico vendo certas coisas, a pessoa, por exemplo, é, 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 a pessoa já entendeu isso. Aí a pessoa, por exemplo, compra um carro, é, um carro que vale, é, vamos supor, o carro vale, vamos supor que o carro tá na média de 16 mil reais. E aí você compra o carro de 16 mil reais. Aí você, assim, dois, três dias depois, você encontra o mesmo carro, vai ter uma situação muito melhor, vendendo a 10 mil reais. Aí sabe o que você emana? Por, perdi a oportunidade, bem mole. Como assim, perdi dinheiro? Como assim perder o dinheiro? Não é infinito? Não tem infinitas possibilidades? Por que você falou que perdeu o dinheiro? E se tivesse perdido mesmo, qual o problema? A fonte é imensa, a fonte é inesgotável, é infinito. Então tudo que você emana, tudo que você emana, volta pra si. Pessoal, a gente precisa muito mais, é, é, de colocar, de ação, de colocar as coisas em práticas e de sentir do que propriamente pensar. Haja vista que, por exemplo, uma coisa que foi sucesso aí, né, que foi falado e tal, foi uma pessoa que vendia água, lembra? E aí fez aquele sucesso, foi da, 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 da palestra. Aí eu pergunto, será que essa pessoa tinha esse conhecimento que a gente tá conversando aqui da mecânica quântica? Não sei. Eu acho que não. Penso eu. Eu acho que não. Agora precisa? Não, não precisa. Por quê? É, é, eu vejo muita gente que gostam de estudar sobre isso e tal, lei, mas querem, de repente, é, colocar uma, uma, colocar em prática pra que você venha prosperar, que você tenha, tenha, é, dinheiro e tudo mais, só que as pessoas só ficam, as pessoas só ficam nisso, só lendo, só estudando, sabe o que que é isso? Fuga. Sendo que você precisa muito pouco disso e mais prática, mais ação. Quanto mais ação você gera, mais o universo começa a conspirar a seu favor, mais começa a criar vórtices de energia muito poderosos, é preciso agir. E às vezes agir, às vezes agir, e na grande maioria agir, às vezes, inicialmente, é não fazer nada, inicialmente é você entrar naquele estado de reflexão, naquele estado de ancoragem, beleza, agora eu já sei o que está acontecendo, é isso, 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 beleza, agora eu vou arregaçar as mangas, decisão, sem medo de ser feliz, permitir riqueza, vou viver isso aí ao extremo, e soltar tudo isso, que se dá, não importa o que as pessoas pensam, o que a família, ou nada, chegou uma hora de tomar uma decisão na minha vida, eu quero isso, e aí você começa a trabalhar e escolher só aquilo que te traz felicidade realmente na sua vida, entendeu? Então assim, essas são as quatro leis, o medo do sucesso, o desvalor, a vitimização e permitir a riqueza, trabalhem isso aí, que vocês vão ver como a vida de vocês vão mudar, tá? Deixa eu só dar uma dica aqui, para quem, já que a gente está falando de prosperidade, dinheiro, para quem está me assistindo e quer empreender, de repente você está me assistindo e está desempregado e tal, quer fazer algum tipo de empreendimento, pessoal, antes de você escolher qualquer coisa que você for fazer, uma estratégia de ser colocada em prática, é necessário que esse trabalho tem escala, escalabilidade, a escalabilidade, ela não está ligada a uma limitação de espaço e tempo, se você é um dentista, por exemplo, e você faz atendimento no seu consultório, é indiferente ter 100 mil pacientes ou 10 mil pacientes, por quê? Porque você só pode atender X quantidade de pessoas por um determinado tempo, ainda que você trabalhasse 24 horas sem dormir, sua quantidade de lucro seria a mesma, então a escalabilidade é uma coisa que você independente da sua ação, ela está muito acima do limite espaço e tempo, por exemplo, a gente tem várias pessoas que são as mais ricas do mundo, a gente pega o Bill Gates aí na Microsoft, ele está dormindo e durante ele estar dormindo ele está faturando milhões, é uma coisa que é escalável, é uma coisa que anda de uma forma automaticamente, porque muitas vezes você que está aí está me assistindo, você é trabalhador, trabalhadora, está ralando para caramba, trabalhando, vendendo as coisas e tal, e você está até faturando, só que você não consegue manter muito isso, porque você vai começar a sentir cansado, ou cansado, e quando você sentir esse cansaço, você automaticamente vai querer colocar o pé do freio, e aí você vai começar a emanar sensações de, ah, bem que podia ser um pouquinho menos, poxa, é realmente, não vou aguentar muito tempo isso aí não, aí automaticamente você emanou isso, vai receber isso, aí começa a diminuir os clientes, aí você fala, daqui a pouco você está procurando emprego e volta e fala que não deu certo, sendo que você se auto-sabotou nessa questão aí, então trabalhar a escalabilidade, eu sugiro até que vocês pesquisem isso na internet, é um fator importantíssimo para que vocês possam ter sucesso no empreendimento de vocês, bom, então pessoal, meu dia está sendo bem corrido, eu não tenho como fazer live em um determinado horário, entendeu, as lives são assim, são a hora que dá, né, e hoje também não tem como postegar muito, já vou estar encerrando essa live por aqui, mas espero que essa mensagem tenha ajudado vocês de alguma forma, tá, e uma outra coisa, quem quiser, pessoal, ter acesso às ferramentas aí que eu vou lançar, quiser fazer parte dessa família, após essa live aqui eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser tornar assinante, tá, a pessoa vai ter um contato comigo, se quiser tirar algumas dúvidas e tal, fazer algum tipo de atendimento, eu vou estar ali no grupo ajudando a todos, tá bom, só após o termo da live eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se tornar assinante, você ajuda esse trabalho aqui e ainda vai fazer parte do grupo e vai ter o contato comigo e as ferramentas, tá bom? Pessoal, gratidão a todos, muito obrigado pela presença de todos, aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, tchau pessoal! Tchau! Tchau!